Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série, Biomas do Brasil. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Mata Atlântica. Mas e aí, você já ouviu falar alguma coisa sobre esse bioma? Bom, a Mata Atlântica é um bioma rico em biodiversidade que se estende sobre 17 estados brasileiros, principalmente ao longo da costa litorânea. Lá pelo início da colonização, ela ocupava cerca de 1,3 milhões de quilômetros quadrados. E para vocês entenderem essa dimensão de tamanho, isso é aproximadamente 183 milhões de campos de futebol. Então é muita coisa, não é mesmo? Mas, infelizmente, hoje em dia não restam apenas cerca de 29% da sua cobertura original. E é por conta disso que a Mata Atlântica é caracterizada como um hotspot, ou seja, uma área com muitas espécies endêmicas próprias de seu território, que perdeu mais de 3 quartos da sua vegetação inicial. Então, por isso, hoje em dia ela é prioridade quando o assunto é conservação de espécies. Mas agora, vamos ver um pouquinho sobre a riqueza desse bioma e o que levou a sua redução drástica de tamanho? A Mata Atlântica é o lar de cerca de 20 mil espécies de plantas, 261 de mamíferos, 200 de répteis, 370 de anfíbios, 350 de peixes e 849 espécies de aves. Todas elas vivendo em harmonia nesse bioma. É tanto ser vivo que estima-se que cerca de 1 a 8% da biodiversidade de todo o planeta está na Mata Atlântica. Isso não é demais, gente? É muita coisa. Ela é composta por uma vegetação bem variada. A gente tem a presença de árvores altas que recebem grande parte da luz, como é o caso do Guapuruvu, que tem um tronco quase liso e flores grandes amarelas. É uma planta muito utilizada no reflorestamento em regiões degradadas. Mas a gente também encontra árvores que se aproveitam da sombra das mais altas, como a jabuticabeira e o ipê. E ainda mais abaixo, a gente tem as plantas pequenas que vivem próximas aos solos, como os musgos e graminhas, que colorem o solo da Mata de Verde. Muitas plantas apresentam folhas grandes para aumentar a superfície de captação da luz solar, como é o caso das plantas do gênero Philodendro, que você provavelmente já deve ter visto por aí, na casa da sua avó ou da sua tia, já que elas também são muito usadas como decoração. Esse bioma diverso é formado por outros ecossistemas associados, como os manguezais, restingas, campos de altitude e brejos interioranos. Os manguezais são costeiros e se formam ao longo de regiões onde a mistura de água doce e salgada, como baías e rios, por exemplo. Suas árvores típicas chamam a atenção por conta das suas raízes, que ficam expostas acima do solo lodoso e ajudam na troca gasosa e na fixação dessas plantas. Elas formam redes complexas que sustentam troncos e copas cheias, além de, claro, formar uma bela paisagem. Já os campos de altitude estão presentes em áreas mais elevadas, a partir de 1.200 metros de altitude, com paisagens montanhosas e rochosas, sendo caracterizados pela presença de plantas arbustivas e campestres. Mas e aí? Deu para perceber a dimensão da diversidade que a Mata Atlântica carrega? A gente pode encontrar desde ambientes de mata fechada, encontros entre terra e água e até campos abertos e montanhas. Tudo isso dentro de um único bioma. Que loucura, não é mesmo? E bom, como já vimos, a Mata Atlântica possui uma enorme diversidade, tanto de plantas como de animais. E muitas delas são consideradas endêmicas. Isso quer dizer que elas estão presentes apenas nesse bioma. Alguns exemplos são o Anumara, uma ave de 24 centímetros de coloração preta foliginosa, com bico longo e pontudo, cauda longa e asas curtas, e é claro, o famoso pau-brasil, que hoje em dia está praticamente extinto devido a sua depredação desde a época do Brasil colonial. Uma das espécies mais conhecidas e que hoje em dia é considerada o símbolo da Mata Atlântica é o mico-leão-dourado, nome dado pela coloração de seus pelos. Mas a gente ainda pode falar do sapo-cururu, da jararaca, do tamanduá-bandeira, pica-pau de cabeça amarelo, gato-macarajá, e é claro, a onça-pintada. E com toda essa beleza natural, dá pra acreditar que esse bioma é um dos mais ameaçados do planeta inteiro? As atividades de extração de recursos naturais são as principais causas para o desmatamento do bioma. Grande parte das árvores são derrubadas para que sua madeira seja usada para a produção de carvão vegetal, um tipo de combustível industrial, e também para a celulose, que é muito usada para a produção de papel, fibra de tecido e até mesmo plástico. O avanço da urbanização e a criação de loteamentos ilegais em áreas rurais e de preservação também contribui para o desmatamento e a ameaça do bioma. Além de ser uma das regiões mais ricas do mundo em biodiversidade, como discutimos ao longo desse episódio, a Mata Atlântica ainda fornece serviços ecossistêmicos essenciais para os 145 milhões de brasileiros que vivem nela, seja por meio da pesca ou da agricultura local. Esse bioma também tem uma grande importância para a produção, regulação e abastecimento da água, regulação e equilíbrio climáticos, fertilidade e proteção do solo, produção de alimentos, madeiras, fibras, óleos e remédios, além de proporcionar paisagens lindas e preservar um patrimônio histórico e cultural imenso do nosso país. Por conta dessa crescente degradação, nos últimos anos, a gente tem visto o surgimento de diversas ONGs e ações governamentais para ajudar na conservação e preservação desse bioma. Um exemplo é a Fundação SOS Mata Atlântica, uma ONG que promove e divulga a conservação em vários locais, inclusive nas redes sociais, como o Instagram. Então você pode seguir por lá, viu? Para ficar por dentro de tudo que está rolando sobre a preservação da Mata Atlântica. A gente tem também o projeto Mata Atlântica do Ministério do Meio Ambiente, com ações voltadas para a recuperação da vegetação nativa e por aí vai. Afinal, conservar a vegetação e proteger os animais é essencial para manter o equilíbrio ambiental e garantir uma melhor qualidade de vida para todos que dependem desse bioma. E isso inclui eu e muito provavelmente você também. E bom, pessoal, espero que tenham gostado do nosso episódio de hoje e que tenham aproveitado bastante para aprender sobre a Mata Atlântica. Nos vemos numa próxima! tchau! 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 Tchau!